Hello, cara! Cara, hoje é 20 de junho. Se eu não gravo vídeo assim do meu celular sem intenção alguma ou tens que esperar pra eu tá toda produzida e tal, eu não vou gravar nunca. Nunca. Então vamos lá. Eu acabei de tomar banho. Várias de vocês perguntam o que eu uso no meu cabelo, o que eu tenho no meu chuveiro. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo. Deixa eu pintear meu cabelo um pouquinho, aí a gente vai lá. Uhul! Bom, esse é meu cabelo. Ah, eu acabei de arrancar meu brinco. Muitos de vocês perguntam de onde é esse meu brinco. Que eu acabei de arrancar completamente. Vamos lá, estamos no meu chuveiro. Eu quebrei o negocinho ali da toalha. Desculpa aí. No meu chuveiro. Primeira parte. Temos aqui, que é o shampoo de Zendie. Zendie usa esse shampoo. Aí eu tenho algumas máscaras de cabelo de argã e tenho a minha da Oribe. Amo essas duas máscaras. Essa daqui eu compro no Amazon. Ela é baratinha, tipo 10 dólares. Foi indicação da minha amiga Patrícia. Essa daqui é a minha da Oribe. É a que eu já falei outro dia. Depois eu vou mostrar uma hidratação feita com ela. Tem uns cabelinhos aqui, normal. Acabei de tomar banho. Essa é a escovinha que eu uso pra lavar o meu rosto. Aí daí eu tenho os meus dois esfoliantes do corpo. Esse é do Tic e esse é do Kiehl's. Os dois. Esfoliar, retirar a pele morta do seu corpo. Muitas vezes a gente esquece que o corpo também é pele. A gente só esfolia o rosto e nada do corpo. O corpo também produz sujo. O corpo também segura sujo. Aí ali eu tenho o meu sabonete íntimo. Com sabonete líquido Zende. Esponjinha pra lavar corpo. Eu sempre tenho uma toalhinha aqui pra lavar com o meu rosto com água quente. É uma coisa que eu aprendi. Nesse cantinho estão os meus sabonetes de rosto. Eu tenho, nesse exato momento, eu tô usando o Tea Tree. Como é The Body Shop. Aí tem Kiehl's, quando nasce espinha. O meu óleo pra retirar a maquiagem. Eu tenho dois esfoliantes. Eu uso muito os dois. Ali no fudão tem um La Puri. Esse é um Travel Size. E ali tem um Scrub. Outro esfoliantezinho. Subindo aqui, temos meus shampoos. Almas da marca você encontra na Target. Ela é maravilhosa. Tem seu cabelo super limpinho. E o que eu gosto é que diz Hair Food. Comida pro seu cabelo. Aí daí eu uso muito Kiehl's. Eu tenho vários shampoos da Kiehl's. Sempre quando acaba eu compro outro. Eu pego outro na loja. Tenho Kiehl's pra hidratação. Meu philosophy. O meu sabonete de corpo. E aqui no Fudan tem um sabonete líquido. Mas em forma de óleo. Da Kiehl's também. Aqui em cima eu tenho Osmotics. Essa marca é muito boa. Ela tem como base copper. Não sei se vocês conhecem os benefícios de copper. Para o corpo ele é maravilhoso. E aqui no Fudan, Saint-Tropez. Que é o meu self-tend. Que é o meu bronzeador artificial que eu faço em casa. Esse aí você usa no banho. Por três minutinhos. E dá uma cozinha no seu corpo. No seu corpo. Como eu nunca pego sol. Eu uso essas coisas em casa mesmo. Rapidinho, não é? Mostrei tudo. Se vocês quiserem depois do próximo achar o que eu tenho ali. Que são os olhos. Essas coisas que eu uso depois de cabelo lavado. Cabelo tá lavado, cheirosinho. Limpinho. Uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi mais voltado somente para mostrar os produtos que eu uso. Agora eu vou secar meu cabelo. E cuidar em alimentação. E comer. Tá cedo. Me acudar para trabalhar. E é isso. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma